Ameaça de ataque nuclear, contagem de outros não foi Deus que me fez Alguém, alguém um dia pode se ligar, vocês são velhos mesmo que são reis Não quero ser como você, eu não preciso mais Eu já sei o que tenho que saber, e agora tanto faz Vai ver se eu tô lá na esquina dele está, já deu minha hora e eu não posso ficar A tua guixão eu tenho que ir pra te dar, a tua guixão eu tenho que ir pra te dar Eu já sei o que tenho que saber, e agora tanto faz Eu já sei o que tenho que saber, e agora tanto faz Eu já sei o que tenho que saber, e agora tanto faz Eu já sei o que tenho que saber, e agora tanto faz Eu já sei o que tenho que saber, e agora tanto faz A gente faz carro e não sabe guiar, a gente faz trilho e não tem bem pra voltar A gente faz trilho e não consegue guiar, a gente pede grana e não consegue pagar A gente faz trilho e não consegue, a gente faz trilho e não consegue A gente faz trilho e não consegue, e agora tanto faz A gente faz trilho e não consegue, e agora tanto faz Olha a gente faz trilho e não consegue, e agora tanto faz Vários abertos, vem esquentar o sol O mar cheiro que remolha e mais brote em mim A minha testa se me abençoe A pé é bem devagar Mas me estivar lá E se você quiser me olhar Se você quiser me achar E se você quiser o seu ar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar, eu cuidarei do seu jardim Agora a gente vai cantar um pedacinho de uma música Que é pra quem já passou dos 30 Eu tô chegando 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 Minha testa se anunciou Até a velha Pode te vazar Se você quiser me olhar Se você quiser me achar Se você quiser o seu ar Eu vou cuidar, eu me darei dele Eu vou cuidar, você é o jardim Eu vou cuidar, eu me darei Eu vou cuidar, eu me darei do seu jantar Se você quiser me olhar Se você quiser me olhar Eu vou cuidar, eu me darei do seu jantar Eu vou cuidar, eu me darei do seu jantar Música Música Eles não quer dizer não Garotos como eu sempre não Esperto perto de um amor Descanso Seus ventes e seu sorriso Mastiga o meu corpo e o gemiso Devoram os meus sentidos Eu já não importo comigo Então são mãos e braços Pelos e abraços Pela e madeira Seus laços São armadilhas Eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos não vai dizer não Garotos como eu sempre não Esperto perto de uma mulher São só São só São só a maior Valeu, obrigado Valeu, obrigado